Os lucros da Boeing subiram 12% no terceiro trimestre. O construtor aeronáutico norte-americano vê os lucros atingirem 1.160 milhões de dólares. O grupo beneficiou do forte crescimento na divisão de aeronáutica civil, onde as receitas subiram 15% apesar dos problemas do 787 Dreamliner. Na divisão de defesa houve uma ligeira subida dos resultados, mas as margens recuaram. A Boeing aumentou as previsões de lucros anuais e visa um valor recorde de entregas este ano. A Boeing aumentou as previsões de lucros anteriores.